Este capítulo apresenta um contraste muito marcante entre duas partes. Há, por um lado, o filho de Ana, que ministrou fielmente na presença de Deus, com a mesma devoção de sua mãe. Por outro lado, os filhos de Eli são pessoas que abusam do povo, ofendendo os sacrifícios do templo. Eles eram uma desonra a Deus. Este é um capítulo que mostra caminhos de vida e morte, de bênção e maldição. Deus havia concedido a Ana a bênção de um filho. Depois de ter sofrido zombaria e tristeza, seu coração estava cheio de alegria e júbilo. Neste seu melhor momento, ela não esqueceu de seu Deus. Ana levanta uma oração de louvor que está registrada nos primeiros dez versículos do capítulo. Fazem parte desta bela oração de louvor frases como Meu coração se alegra em Jeová. Não há santo como Jeová, pois o Deus de todo conhecimento é Jeová. Samuel segue o exemplo da mulher cujos lábios falaram essas palavras. Isso se reflete em um seu ministério ao longo do tempo, no templo. A partir deste capítulo, a figura de Samuel é destacada. Sua fidelidade em seu ministério veio a ser reconhecida por Deus e pelos homens em sua tenra idade. Isso lhe trouxe bênção. Já sua mãe foi abençoada com três filhos e duas filhas. Deus fez brotar a vida da estéreo Ana. E de seu primogênito Samuel, Deus fez um servo reconhecido entre os homens daquele tempo. Esta é uma história que começa com a infertilidade, mas que, pela graça de Deus, é transformada em vida e bênção. O caso de Ofni e Finéas é apresentado em oposição ao caso de Samuel. Tudo começa com Eli. Assim como Ana foi guia e exemplo para Samuel, Eli foi guia para Ofni e Finéas. Enquanto a Bíblia retrata Ana como uma mãe diligente, o oposto é visto em Eli. Assim como Ana fez uma aliança com Deus, Eli também fez. A história menciona que Deus escolheu Eli para ser seu sacerdote e servi-lo junto com todos os seus descendentes. Mas Eli desonrou esse acordo. Como pai, era descuidado. Como pai, era muito indulgente. Isso acabou ofendendo o céu e trazendo uma maldição para sua casa. Ofni e Finéas tornaram-se descuidados e perderam todo o respeito pela autoridade de seu pai e de Deus. Eles estabelecem uma espécie de sistema paralelo ao sistema sacrificial com a finalidade de ultrajá-lo. Quando o pai tentou adverti-los, eles nem se importaram e continuaram roubando os sacrifícios, roubando de Deus. O homem misterioso que visita Eli anunciou algo terrível. Ambos morrerão em um dia. A indulgência de Eli fez com que uma história que começara com vida e bênção terminasse em morte e maldição. Como pode ser visto em Deuteronômio 30 a 19, Deus coloca diante de cada ser humano a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Deus deixa para nós escolhermos o que queremos para nós mesmos e para nossa família, os nossos filhos. Que esta história de hoje, amigos, sirva de exemplo. Que esta história nos estimule a seguir o testemunho de Ana e Samuel e evitar o testemunho de Eli e seus filhos. Escolhamos a vida e a bênção. Que assim seja com você e com a sua família. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.